Como as questões sobre ética podem cair relacionando casos e contextos do dia a dia na sociedade? Cara, ética, o termo ética, a definição de ética pode ser utilizada em contextualização, em textos sobre, em contextualização de textos sobre corrupção, sobre jeitinho brasileiro, sobre, bom, intolerância, por que não, tá? Então dá pra você utilizar em várias questões e puxar isso pra exemplos do dia a dia, né? Aproveitem, aproveito pra dizer isso, tá? Aproveitem esses conhecimentos que vocês têm de filosofia, de sociologia e apliquem isso ao texto de vocês. Isso tem a ver com usar interdisciplinaridade, conhecimento de outras áreas, isso enriquece a redação de vocês. Então aproveitem muito isso, tá bom?